Então, hoje vamos fazer um sorteio, né, da promoção do mundo sustentivo, né, e o Heitor vai tirar o bilhete premiado da escritinha. Tira o papelzinho, Heitor. Nossa, assim, assim. E aí, ó. Então, pega um. Dá um papelzinho, papelzinho. Beleza? Então, o sorteado é a Dona Alice da Silva Pinheiro. Obrigado. Obrigado.